Olá pessoal, estamos aqui hoje segunda-feira, dia 26 de agosto, no centro de Zonosa, em Campina Grande, onde viemos ter um diálogo com os carroceiros, visto que no último sábado tivemos uma invasão de pessoas armadas aqui dentro para tirar animais, devido a uma fake news que circulou durante os dias anteriores, dizendo que os animais estavam morrendo de fome. Não, os animais, o centro de Zonosa não vai buscar animal no curral, na fazenda, na casa de ninguém. Aqui nós recebemos animais que são recolhidos da rua, abandonados por maltratos, doentes, soltos, causando perigo para o trânsito. É isso que se é acolhido aqui na Zonosa. E às vezes chegam animais aqui em estado já final. E eles chegam aqui, como vocês podem ver nas imagens, chegam animais aqui muito, muito, muito debilitados. Aqui nós temos medicamento, nós temos profissionais capacitados, nós temos pessoas dedicadas a essa causa, nós temos ração, nós temos capim, nós temos feno, como vocês podem ver também nas imagens, e isso não falta. Agora nós precisamos, não podemos aceitar que uma pessoa invada aqui, armado, com animais apreendidos pela PRF, porque estavam causando problema lá na BR, e retirem seus animais. Não, prevalece o diário, prevalece o entendimento. É importante deixar claro que todo procedimento de eutanásia é realizado quando o animal encontra-se em um estado irreversível do seu quadro e em sofrimento extremo. Então, todo animal, único e exclusivamente, que adentra o centro de zoonoses de Campina Grande, apenas é realizado o procedimento de eutanásia quando o seu quadro é irreversível. Eu gostaria de agradecer também todo o apoio que tivemos aqui dos colaboradores do centro de zoonoses, também da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal, que esteve aqui dando apoio e segurança a quem aqui trabalha para continuar fazendo o trabalho e as investigações que serão necessárias ser feitas. Muito obrigado a todos. MÁSIL RANGEL MÁSIL RANGEL